Yansan Oya Yansan Oya Quando o venta, o forte Quando a chuva cai Yansan Oya Quando o venta, o forte Quando a chuva cai Ela dá coragem Pra quem tem razão E dignidade Para dizer não Yansan Oya Yansan Oya Quando o venta, o forte Quando a chuva cai Yansan Oya Yansan Oya E aí E aí E aí